Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na semana passada nós estivemos debatendo na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, através do seu presidente, presidente Ricardo, a questão da definição de como será a reforma tributária. Há uma inquietação que está começando a se expandir em todo o território brasileiro pela indefinição do cálculo como é que o IBS impactará cada segmento produtivo do setor brasileiro, seja da indústria, seja do comércio, seja da agricultura ou mesmo do setor de serviços em si. Isso porque não há um cálculo, um modelo específico entendido já de antemão. Nós tivemos vários debates com esse companheiro e amigo, grande companheiro presidente do CECIF, Bernardo Api, porque esse modelo que qualificou que a alíquota do IBS que vai substituir a alíquota do ICMS e outros impostos, o ISS, o IPI, o PIS e o COFINS, porque essa alíquota não está definida. Numa simulação que foi feita, senhor presidente, pelo professor Araí e pelo professor Sérgio, lá a alíquota mínima que foi expressa no modelo simulado foi de 27,6%, que é uma alíquota muito grande, por exemplo, para a construção civil, que hoje paga uma alíquota bem mais baixa, mesmo levando em conta o PIS ou COFINS, seja no lucro real, seja no lucro presumido. Tudo isso vai ensejar um encarecimento extraordinário na composição de custos que a empresa brasileira vai ter. Portanto, esta casa tem que ter muito cuidado. Eu quero ponderar o meu companheiro, colega, relator, deputado Agnaldo, que é o relator da PEC 45, para que nós possamos, além da questão jurídica propriamente dito, nós possamos compreender na extensão essas simulações da situação vigente hoje e como será a nova situação. Inclusive, tem várias empresas que têm termos de acordo, têm instrumentos de subsídios em cada estado, que eu sei que ao longo dos anos serão diminuídos, mas precisamos medir. E essa é a inquietação não só da indústria brasileira e eu trago aqui, portanto, a preocupação e vou analisar e com mais propriedade, o presidente Ricardo da FIEC levar a todas as federações de indústria de todo o país, que nós estamos aqui agora, sobre o seu comando e sua preocupação, fazer esclarecer essas questões que a PEC 45, e vindo também a PEC 110, que eles possam ser, portanto, dado maior tranquilidade ao empresariado brasileiro. Era só, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado.